O Joshua também faz um trabalho extraordinário em toda a Europa e talvez muito desafiador, porque ele trabalha com jovens estudantes em ambiente escolar, em ambiente de escola. Quem está no Brasil, um país aberto, tranquilo e receptivo para o Evangelho, já sabe que é difícil entrar em escola, em faculdade. Agora, você fazer isso na Europa e com jovens, você tem uma tríplice barreira para furar. Como é que é engajar os jovens, seja missionário para ir para lá? E como é que é a experiência do PACE Movement que você iniciou lá? Boa noite a todos. Então, sim, o PACE como organização, a gente atua em vários países da Europa, faz 30 anos já, entrando nas escolas, evangelizando, compartilhando sobre o Evangelho nas escolas e conseguindo conectar os alunos das escolas com uma igreja local. E, embora a gente pode sim, a gente enfrenta às vezes desafios das escolas não serem tão abertas, o PACE tem conseguido, através de diferentes parcerias, através da vantagem, ser registrado como ONG também, entrar nas escolas e ensinar princípios bíblicos nas escolas para conseguir conectar os alunos com as igrejas. De maneira aberta, como é que é a ação disso? Chega, gente, está aqui a Bíblia, eu quero pregar, é um pouco diferente. Porque no Brasil nós fazemos muitas vezes isso, de maneira muito aberta, muito franca. Lá também essa abordagem funciona ou não? Você tem que passar para um preparo para entender a cultura local. Então, a gente usa justamente uma estratégia um pouco diferente, porque na Europa, parecido com o Brasil, tem leis da laicidade. A gente não pode pregar abertamente nas escolas. Então, a gente entra nas escolas e a gente vai falar sobre assuntos baseados em princípios bíblicos que são essenciais para a vida dos adolescentes. A gente vai falar sobre o combate ao bullying, sobre perspectiva de vida, sobre liderança, sobre autoestima. E a gente vai usar princípios bíblicos para ensinar sobre esses assuntos.